Bom gente, hoje é dia de organizar bagunças, eu tinha vários saquinhos com olhinhos assim separados, aí chega na hora de fazer o amigurumi, eu acabo olhando mais a caixa, que já tava tudo separado. E esqueço as coisas que tem aqui, então eu quero dar uma organizada geral, vou ver se eu distribuo por tamanho. Antigamente, lá no começo, eu colocava assim ó, se era de um centímetro, qual era o tamanho, enfim. Aí agora já tá tudo bagunçado e nem é mais desse tamanho que tá aqui, eu tenho que tirar essas etiquetas. E eu queria meio que deixar todas as coisas miúdas assim, não sei se de repente eu tiro esses olhos muito grandes aqui, coloco em outro lugar e deixar aqui os que eu uso mais. Aí eu tenho essa outra caixa aqui, que eu acabo guardando, aqui tem uns guizos bonitinhos, olha que amor esse aqui. Olha só, tem guizos, tem uns mini, mini botõezinhos aqui, tem uns botões, tem tá céu pronto, sabe? Esse aqui que eu não uso muito, essa caixa aqui, né? Aí eu comecei a colocar os botões aqui, não sei se eu vou botar, que eu tenho que organizar esses botões juntos aqui, que eu acho muito fofo esses botões aqui da Débora. E eu tentei colocar essa caixinha aqui, ou aqui assim, ó, só que na hora de fechar a tampa não dá. Então não vai dar pra botar os botões aqui, eu não vou botar essa aqui e os outros botões em outro lugar, tem que tá tudo junto, né? Então provavelmente eu vou colocar num desses aqui os botões. Então eu vou dar uma organizada e aí mostro pra vocês, ó, tem isso daqui que é de deixar firme, o pescoço do amigurumi, aí eu não sei se, por exemplo, eu boto aqui, ou se eu faço uma outra caixa, enfim. Eu acho que eu vou começar separando esses olhos todos aqui por tamanho, pra ver se vai caber ali. De repente eu concentro uma caixa só de olhinhos e essa outra caixa de outros acessórios, enfim. Porque tem os óculos também e tal. E vou mostrando aqui, vou deixar a câmera, vou ir organizando e aí qualquer coisa eu vou mostrando pra vocês no meio do caminho e como é que ficou, certo? Ó, então essa caixa aqui é a que eu vou usar mais, tá? Minha principal aqui. Então como é que eu fiz? Segui essa ordem assim, os menores aqui, tá? E aqui eu coloquei mais ovais e aqui mais olhos chatos, pra eu tentar me guiar. E meio que do maior pro menor, nesse sentido, do maior pro menor pra cá, tá? Então aqui eu tenho os ovais bem pequenininhos e tenho alguns, uns olhinhos de 5mm aqui, acho que um par só ou dois, que é redondo, mas que eu não ia deixar um quadradinho só pra dois olhos, né? Então eu botei o que eu tenho de menor aqui. Depois eu tenho, ó, o olhinho chato que é o kawaii. Aí aqui vem os de 7. E eu botei o de 7, tanto o vermelho quanto o preto junto, né? Porque dá pra identificar. Esse aqui serve os vermelhinhos sempre de narizinho de palhaço. Aí aqui são os de 9mm, que é o liso. E aqui eu tenho os de 9 coloridinhos, né? Ó, azul e tal, tá? Aí então, os que eu uso mais são esses de 7 e de 9. E eles estavam cheios. Na verdade eu usava dois espaços pra eles. Então eu coloquei na outra caixa um espaço reserva. Então eu tenho mais olhinho de 7 preto e de 9 preto que tá na caixa reserva ali, tá? Aí fiz os pequenos 7 e 9 e vim pros de 11. Aí os de 11 eu tenho esses aqui que são metalizados, com glitter e tudo mais. Eu deixei aqui os diferentes, né? E tem também os marrons, né? Castanho. E só deixei separado aqui sempre que a gente precisa mais o preto. E aí o vermelho, que é o de 11, é o narizinho de palhaço do Clown e da Kate. Aí aqui eu segui a linha dos ovais, né? Então aqui tem um oval um pouco maior que aquele ali e assim por diante, né? Opa, esse chato aqui tá perdido. Onde é que tá aqui? Ó, os ovais aqui, ó. Tanto o vermelho quanto o preto. Aí aqui eu coloquei o que tem o pinguinho, né? Do olho. E aqui, como eu tava nos chatos, eu segui aumentando, ó. Esse aqui, que tem até uma articulação. Uma articulação não deixa de ser um olhinho chato, né? Aqui vai aumentando. Aqui já deve ser um de 12. Aqui é o de 12 com uma manchinha kawaii. E aqui é o de 15. Esse aqui que é o de 15 eu até deixei o adesivo, o de 15. E esse aqui é o de 16. Como eu não tinha um oval grandão, eu botei esse daqui, tá? E aí aqui estão os de, aqui estavam seguindo na linha dos redondos, 7, 9, 11, né? E aqui o de 13. Então aqui no de 13 eu coloquei tudo junto. Não é um olho que eu costumo usar. Então, ó, o de 13 tem o castanho, tem o rajado, ó. Tá vendo? Tem o rajado. Tem o vermelhinho que serve pra, né, deixar palhaço e tudo mais. Então os de 13 estão todos aqui. Aí os que são maiores é os de 15, que são esses aqui que eu coloquei. Eu tenho esse olho amarelo aqui e o castanho, que é de 15. E aqui os de 20 e 24, que é esse aqui o de 20 e esse aqui o de 24. E aí depois disso eu botei os olhinhos de soninho aqui, que é aquele de panda. Esse eu não criei do saquinho porque ele tem numeração, número 1, 2 e 3. Então eu vou deixar no saquinho pra saber a numeração. Aqui eu tenho os corações, né, que serve de narizinho também, né? Aí aqui eu coloquei mini fuços, mini focinhas. Aqui os focinhos um pouquinho, um pouquinho maior. Aqui tem focinhos de tudo que jeito. Tá misturadinho, né? Mas mais ou menos por tamanho eu fiz. Aqui tem os de coala, de narizinho de porquinho e as fuças grandonas, né? E aqui ficou os narizinhos de branque negra, espantalho e tudo mais. E essa é a caixa que eu vou usar mais, é que eu vou pegar toda hora, tá? Eu até ia separar e fazer os olhos reservas na pequena, mas coube tudo nessa grande aqui. Então eu não vou... não vou usar duas, né? Vou pegar essa aqui. Dá até um pouco... deixa eu ver se eu aumento aqui. Dá até um pouquinho lá quebrada essa caixa. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Ai, dá pra ver melhor. Dá até quebradinho aqui, ó. Mas eu ainda depois vejo uma outra. O que eu segui nessa estratégia? Eu coloquei aqui olhos reservas de 7 e de 9. E aqui, gente, eu botei todos os olhos de gato. Eu não deixei os olhos de gato lá na caixa, porque é uma coisa muito específica. Quando eu for fazer gato, eu sei que eu tenho esse estilo de olho aqui. Não é uma coisa que eu mexo. Então eu ia ocupar espaço lá. Então eu botei os olhos de gato pra cá. E mais dos grandões, aqueles de 20 e de 24. Ó, como já tem lá, se precisar, eu tenho reserva aqui. Aqui eu deixei botões variados. Aqui eu tenho aqueles outros botõezinhos. Aqui eu deixei miçangas pretas e bolinhas, que às vezes eu posso utilizar como olho também. Aliás, eu até deixei umas bolinhas lá naquele lá que eu uso de olho também. Esqueci de mostrar. Guizos aqui. Chaveiros. Tassel. Os óculos. Então todos os óculos de amigurumi, acessórios. Olha só que amor esse daqui. Os óculos vão ficar ali. Aqui é saquinho plástico que eu uso. Letrinha, se eu quiser bordar. Essa letrinha aqui até brilha no escuro. Lacinhos. Aqui eu deixei os botõezinhos da Débora. Então aqui estão todos os botõezinhos de coração. Aqui estão... Tem o de florzinha e o outro de coraçãozinho. Os alfanuméricos. Os alfanuméricos. Os mini botões aqui. Aqui eu tenho uma caixinha com super mini botões aqui também. Aqui eu tenho uma maquininha, um pingentinho de maquininha de costura. Esses aqui é pra fazer, ó. Amigurumi que a gente aperta e faz um barulhinho. Aí aqui eu coloquei esse limpador de cachimbo. O suporte pra pescoço. Nuvenzinha. Arame. E colas. E aí vai ser essa arrumação que eu vou seguir daqui em diante. Vamos ver se vai ser funcional. Deixa eu mostrar aquela... Eu acho que eu não mostrei os olhinhos aqui. As miçanguinhas, ó. Que eu também às vezes uso de olhinhos, ó. Então por isso que eu coloquei aqui às vezes a bolinha. Então é isso, gente. Se vocês tiverem outras sugestões. Se vocês quiserem me contar como é que vocês organizam, né? Os olhinhos e os materiais de vocês. Se vocês quiserem me dar dicas. Comentem aqui. Peçam sugestões. Me deem sugestões pra mais vídeos. E me acompanhem aqui no Instagram. Certo? Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto